Olá, assinante do Band News, o tema da semana na coluna Giro Business, a indústria do turismo. E para falar deste tema, a grande dama da hotelaria brasileira, a presidente e fundadora da rede Blue Tree Hotéis, Tcheco Aok. Muito obrigada pelo convite, estou super feliz que quanto mais se fala nesse setor, mais cresce. Tcheco, o turismo de negócios é um setor absolutamente importante na indústria do turismo nacional. Ele representa em média 67% da ocupação dos hotéis urbanos e hoje encontra-se em nono lugar no ranking mundial. Vou chamar a reportagem que fala mais sobre o turismo de negócios para que a gente possa debater sobre esse tema. O turismo de eventos é o segundo maior fator de atração de estrangeiros para o Brasil. Ele representa quase 26% do volume de viajantes internacionais. Anualmente, o Brasil recebe 6 milhões de estrangeiros e a cada ano, 300 mil novos turistas chegam ao país, sendo que o gasto médio diário deste público é cerca de 50% superior ao dos turistas que viajam a lazer. O Brasil é o único país da América Latina a integrar o ranking dos 10 países que mais realizam eventos internacionais. Em 2014, ficamos na nona posição. Estados Unidos, Alemanha e Espanha lideram a lista. Tcheco, realmente um setor bastante importante. Estou me referindo ao turismo de negócios que vem impulsionando o setor de turismo como um todo. Tcheco, o turismo de negócios em 2014 cresceu 9,2% e a previsão para este ano é de um crescimento da ordem de 8%. Quais são os pontos positivos que vêm permitindo o tamanho do crescimento, ainda mais um Brasil que vive hoje uma crise, uma crise política e também econômica? Bom, existem dois fatores fundamentais. Primeiro, a promoção. O Convention Center, por exemplo, em São Paulo, tem em São Paulo Convention and Visitors Bureau, do onde sou conselheira. E eles fazem um trabalho realmente extraordinário. Então, tantos eventos vêm para cá, grandes congressos. Então, o movimento, como eu disse, 20, 30 mil pessoas aqui para São Paulo. Em outros destinos do Brasil também trabalham. Todos eles têm Convention Centers, que brigam no mercado internacional para trazer esses grandes... Então, isso faz uma grande diferença. É promover nos mercados específicos de eventos que o Brasil tem isso, tem facilidade, é um lugar interessante, etc. Isso se promove. A segunda coisa importante para se considerar é que esses grandes congressos de medicina, certo? Eles não gostam de repetir nos mesmos lugares. Então, você já sabendo, é igual a Olimpíada. Se foi para lá, para onde foi, se foi para a Ásia, então você já se candidata para trazer para o país. Então, é uma expertise, é um trabalho extremamente sofisticado que o Brasil faz muito bem. Então, é isso. É profissionalizado o setor de captação de eventos. Por isso que nós temos um grande resultado. Tchek, o turista de negócios, que é um turista que gasta, em média, 50% a mais do que o turista de lazer, é considerado pelo setor um turista exigente? E quais são as suas principais reclamações quando eles vêm ao Brasil? Acho que a primeira coisa mais importante para o turista de negócios, primeiro, logística e segurança. Se preocupam muito, porque quando o turista vem, fica enfurnado num congresso, depois disso eles querem fazer o turismo, querem viajar, sair por aí, pegar metrô, etc. Então, eles gostariam de ter mais liberdade dentro do destino onde eles estão. Então, eu acho que esses são dois pontos mais bons. E outra coisa é compras. Então, o câmbio está bom, então o pessoal adora vir para cá porque está tudo muito barato, né? Então, são alguns fatores que realmente, assim como quando a gente vai para fora. O que dói no bolso? Se o destino é seguro, se o destino é barato e tem uma infraestrutura que nos permite locomover. Muito obrigado, Tchekoaoc. Tchekoaoc, que é presidente e fundadora da rede Blue Tree Hotels e que está conosco no Giro Business durante a semana para falar do setor de turismo. Tchekoaoc. 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 Tchekoaoc.